Edson, esse aqui é seu Nintendinho, aparelho bem conservado, não tem nenhum detalhe, nada quebrado, tudo certo, parte de baixo, etiqueta com número de série, tem um cartucho Super Armário 3, o aparelho está bem conservado, tem alguns pinos desalinhados, agora eu vou desmontar ele, para dar uma olhada melhor aqui, tudo desmontado, o gabinete está limpo, uma poeirinha bem de leve, mas já limparam esse gabinete, um aparelho bem conservado, plaquinha de transcodificação, agora o principal, que é o slot, está bom os pinos, só esses aqui estão um pouquinho mais abaixados, farei agora a manutenção, e já volto com o próximo vídeo, farei a manutenção do slot, e a manutenção da placa, aproveitar e já fazer o desbloqueio também, tirei a tampa do módulo de RF, e olha o estado da placa do módulo, tudo oxidado, um cheiro bem forte de eletrólito, então esse capacitor grande ele vazou, repara que ele está molhado, os terminais oxidados, olha aqui a ferrugem do módulo, no gabinete do módulo, devido ao contato com o eletrólito, e várias soldas oxidadas, agora vou trocar todos os capacitores, que estão lá dentro, e já volto com o próximo vídeo. Módulo recuperado, capacitores trocados, placa principal revisada, desbloqueada, tudo brilhando, capacitor grande de novo, pasta térmica, e agora irei montar tudo. farei a manutenção do controle, já soltei os parafusos, essa parte interna, está bem marcado aqui, apertado com bastante força, vou soltar tudo, e agora limpar geral, deixar bem bacana, e já volto com o próximo vídeo. Tudo pronto, limpo, resultado foi excelente, e agora farei a montagem do controle, e os testes de funcionamento. Tudo pronto, o aparelho ficou bem limpinho, nenhuma mancha, tudo certo, conectado ao televisor, através da entrada de vídeo composto, o sistema de cores, e agora farei alguns testes de funcionamento. Recomendo não usar esse cartucho Super Mario, que ele não está legal, e agora um cartucho original. Imagem perfeita. Start. Para cima, para baixo, para cima, para baixo, esquerda, direita. Start. 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 Estou funcionamento perfeito do aparelho, a tecla T7, agora irei testar o próximo cartucho, também é original, pegando de primeira, então tudo certinho, finalizar, finalizar, 90 graus, caiu. o funcionamento do controle, funcionamento do controle está perfeito, no videogame também, ficou muito bom, difícil esse jogo aqui. agora, agora farei o teste de um cartucho genérico, um cartucho do Mario, aqui, olha que imagem bonita, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, funcionamento perfeito, olha, o botão A, o B aqui não tem ação, ah, ele tem sim, o B é para ele correr, devagar, correu, devagar, correu. é isso aí, funcionamento perfeito, espero que você goste do resultado final, agradeço a confiança por ter deixado mais um aparelho seu comigo, um forte abraço, e fique com Deus, até mais. e fique com Deus.